Música Estamos aqui na Aqua Como sempre O Lucas já estava treinando aqui já Já, já estava dando Dali aqui dá uns 15 minutos mais ou menos Hoje a gente vai fazer um treino de Ombro, bíceps e tríceps Como ele está na reta final Vou dar um treino para tirar todos os toques de picogênio Que ele tem aí nos ombros, nos braços Para quando ele começar a dar uma enchida Encher mais de fibrado Então vai ser um treino mais metabólico Menos carga, mais repetição Mas não é fácil Vamos aí Música 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 Qual que você usava? Eu dava um teca e vinha treinar. Minha época de dependente, eu tive a época no bodybuilding que eu já me entreguei. Mas agora que bom que é passado. E o melhor hoje é ter o estímulo de um cara que você se espelha. Não é porque ele não é próprio eu não tenho que me espelhar nele. É pela conduta do atleta, é pelo cara que ele se tornou e é pela representação do esporte. Hoje, bora, o que você falar vai fazer, eu vou fazer. Pra quem não sabe, o Lucas foi dependente químico e usou o esporte pra sair disso. A gente vai fazer um vídeo apenas pra falar disso. Então vai acompanhando, já vai deixando seu comentário e deixando seu like. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 1 3, 5, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Minha mão quer abrir sozinha! 15 é bom, 15. 20 pra ser campeão. Vamos, bora lá. 4. 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos, 10. Mais 5, 1, apresenta. Aí. Bora lá, gente. Aí. Vai! VAM FANS! VAM FANS! A重ar! Joga lá na frente! E aí! Isso! Lito! Vai! Vai! Lembra o puerto? Toma! Defensa! Música 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 Você falha pra falhar Falou, até falhar Mas eu já to falhado Já to falhado Música 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 Vamos chegar aqui aqui em cima, como se fosse de outro lado, esmarcar pra fora. Pesa muito mais. Pesou? Aham. Muito mais. Então tá certo. Muito mais. Pega, pega, pega. Aí tramos. Não. Não, não, não. Não. Não, não. Que legal, muito legal. Não, não. Então, vai. Para mais. Para mais. I'm wearing with him, it's like the face inside is right, burning my skin. Pode continuar o mundo, pode. Então vamos. Vai. Quero sim. Quero sim. Quero sim. Quero sim. Para aí. Vamos travar o companheiro. Dois. 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 Vão. Crescente primeiro, depois na explosão a produção. Não vai matar meu marido não, viu? Pelo amor de Deus, deixa ele vir. Sofrer hoje pra sorrir no palco. Bingo! Toa! Bingo! Tava tava. Beleza! Tava tava! Só pôr o bando os santos de estes. Bando os santos de estesевичos, Show me what's impossible That means it's even never done with the odds What am I doing? Getting stuck in a metaphor I don't wanna go to sleep I need a breakdown Quick and negotiation Get it all together It's what I'm not gonna say Stop Give it to three I'm gonna show you what I'm doing If you know what I'm doing You're my violence For the team I can't see where you're going And I'm really ashamed You think when you're back Don't just act like you're thinking I've got a new deal You better tell me All this new meeting Do this not be best No one feels hate So I'm gonna be a plan About everything I stand You are just not being mine Kill this not being die We are not your kind I challenge you to walk out I I I I I We are gonna hear today Think it right Look at that for me I will not sell my mediocrity I will not worship empty shells I will not listen to worthless noises I will not subject myself to sunlight and predictable choices My time Is my attention My quality should not be bought and sold For convenience's sake Oh my god We are not your kind W We are not your kind Andatore We are not your kind We are not your kind We are not your kind Não, 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 não. Não, não, não. E assim, eu que tenho que agradecer, né? É como eu falo, a experiência, ela não vem da idade, ela vem do estudado. O pouco que você pôde passar pra mim aqui, agregou muito. É algo que eu tenho de deficiência mesmo, mesmo do meu treino normal, de down pump, eu senti drasticamente, eu acho que as pessoas que me seguem podem ver até o volume que deu, né? E assim, independente do que eu lhe falei, de parceria ou não, eu acho que vale agregar na vida do outro. E se você tiver aberto a poder contribuir pra mim, eu tô junto, né? E nós vamos pra cima buscar a vaga pro Mr. Olympia, né? Porque o Matheus é bodybuilder, ele sabe da dificuldade que é a gente viver nesse esporte, né? E é um sonho, assim como o dele de se tornar profissional, quem sabe daqui uns dias a gente tá se cruzando em cima dos palcos, né? Porque é assim que funciona, ele tá nessa pra pegar o progarde dele, eu tô nessa pra alcançar a minha vaga do Mr. Olympia, né? E eu acho que a gente só tem a somar na vida um do outro, o ser humano que acha que sabe muito, ele não sabe nada. A gente aprende cotidianamente, né? Sempre tem algo pra aprender. Eu agradeço a oportunidade aqui no canal da Drago, né? A oportunidade que vocês estão me dando pra poder mostrar um pouco também da minha vida, do meu trabalho. E espero estar junto aí, correndo atrás dos nossos objetivos, que é difundir cada vez mais o bodybuilding, né? Fazer o esporte cada vez, ser melhor visto, ter maior reconhecimento e mostrar que o bodybuilding, o bodybuilder não precisa ser aquele cara das cavernas fechado, né? Isso sim. Ele pode saber se vestir, falar, se portar e ainda, quem sabe, ganhar dinheiro com o esporte. É, é uma realidade de pouco, né? Exato. Mas é possível, né? É possível. É possível. Então, quanto mais o atleta soubesse portar, soubesse mostrar, soubesse respeitar o outro, mais o esporte vai evoluir. É aqui que a gente tá pra isso. Então, eu queria agradecer o Lucas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e quer, ele aqui contando a história dele, de como ele saiu das drogas e veio pra ser um pró, deixe seu comentário aí que a gente vai atrás dele de novo pra fazer mais vídeos. Gostou desse vídeo, deixe seu curtir, compartilha, ajude o nosso canal a crescer. Tamo junto. E galera, ó, não esquece, me segue nas redes sociais aí. É isso aí. Coelho pró dos ex-idosos, né? E vamos pra cima, porque vocês vão ver a gente ainda trabalhando muito junto aqui, ó. Vai ser o Michelangelo e o Donatello. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.